E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial novamente, canal Padial Jiu-Jitsu, canal com propósito de contar a história, falar um pouco da filosofia do jiu-jitsu também. Mais uma vez, com Fábio Kiu, Fábio Kiu Takal, Rocinha Grace, mais uma vez no nosso canal, grande prazer. Prazer também, galera. O tema de hoje seria, ou é, vamos falar sobre o ensino do jiu-jitsu para a criança. Como é que começou isso? Qual foi a dinâmica em termos de história que isso começou a pegar? Quem foram os primeiros? Pelo menos pelos registros que nós temos, né? Sempre é bom falar isso, né? Então, mais uma vez, vamos lá, Fábio. Fala, pessoal. Prazer mais uma vez aqui no canal do Padial Jiu-Jitsu. Vamos falar hoje, então, como se iniciou esse processo, né? E aulas infantis para as crianças, voltado especificamente para as crianças, né? Se foi individual, se foi em grupo, quando começou, quem começou, etc, etc, etc. E hoje, como o Sandro já falou, a gente vai contar com o depoimento aí também. O Sandro, eu sei que já teve experiência com criança. Eu tenho, né? Hoje, eu dou muita aula para a criança, né? E tem uma presença do Rocian também, que é um professor experiente, desenvolveu aí, acabou de lançar um método que aborda também essa questão de aulas para a criança, né? Então, Rocian, dá o seu alô aí. Fala, pessoal. Tudo bem? Quero agradecer a presença de novo aqui por vocês. É uma honra estar aqui. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. E eu também, falando sobre esse assunto de aula para criança, eu comecei com quatro anos de idade também. Então, eu comecei bem novinho. E eu vejo como que mudou, assim, como que mudaram as aulas desde aquela época, desde quando eu era pequeno até hoje. Muita coisa mudou e é sobre isso aí também que a gente vai falar um pouco. Que eu gostaria de falar também. Legal. Ô, Sandro, aproveitando, deixa eu só aproveitar esse gancho aí do Rocian. E eu acho bem legal. Vamos fazer um inverso hoje aí, só para o pessoal. Eu queria saber como que eram as aulas do Rocian, que faz parte da família aí. Como que começou esse processo com você, Rocian? Como que era mais ou menos o método? Explica aí para a gente aí, na época que você começou. Então, mas quando eu comecei como criança ou eu comecei adulto? Não, não. Eu queria fazer o inverso. Então, eu queria... Desculpa, vamos lá. Depois a gente corta isso aí. Mas eu queria saber como você começou quando criança, como que era? E o que que isso te influenciou para você modificar o que você considera como ideal hoje? Então, eu comecei... As primeiras aulas que eu tive de jiu-jitsu mesmo, assim... O primeiro contato que eu tive no tatame foi na academia do meu pai, na Tijuca. Eu tinha uns três anos e meio e eu ia para lá e eu ficava lá com os alunos deles, com os alunos dele. E ele ficava me mostrando os golpes. Os alunos dele, na verdade, tinham mais paciência do que ele. Meu pai, ele estava mais focado em colocar o pessoal para treinar. E os alunos, um aluno dele ou outro, ficava comigo brincando. E me mostrando armiló aqui, me mostrando nada. E eu sou de Teresópolis. Então, logo depois eu fui para Teresópolis com a minha mãe. E eu tinha uns cinco anos, quatro anos de idade. E eu comecei a fazer aula na academia do professor Geni, Geni Rebelo, que ele é tradicional em Teresópolis. Acho que foi a primeira academia. E eu tive aula com ele, com o professor Elias também, que é um professor muito antigo, muito bom de defesa pessoal. Então, enfim, a gente sempre foi muito legal. Não estou criticando a aula dele. Eu acho que a aula dele, eu aprendi muito, muito do que eu uso no meu método hoje. Eu aprendi com ele quando eu era pequeno. Então, assim, coisas que me marcaram, como os rolamentos, os exercícios de base, assim, que ele passava. Eu não acredito que seja uma metodologia da academia, mas era uma coisa do professor Elias, que ele passava para a gente. E eu acabei trazendo para mim até hoje. Então, era o primeiro rolamento, segundo rolamento, terceiro rolamento, como cair. Até o nome do rolamento, que ele chamava de pulo do goleiro. Eu chamo de pulo do goleiro, sabe? Então, eu acabei adotando várias coisas que eu aprendi com ele. Mas uma coisa que eu percebia, que eu percebi depois que faltava, era assim, era como quase todos os dias ele passava golpes diferentes. Então, ficava muito difícil de decorar. Então, eu não conseguia guardar os golpes. Então, eu achava também a forma de graduação. A gente não sabia nunca quando ia graduar. Então, era uma coisa, assim, que a gente era graduado de acordo com o olhômetro do professor. E, realmente, eu não entendi aquilo. Eu achava, na verdade, de coração, eu achava que o professor, ele graduava, mas que, não, porque a graduação não ficava para o professor Elias. Ficava para um outro professor, que era o professor Cirilo. Então, o critério de graduação que ele utilizava para mim, na época, eu não entendia. Eu achava que, porque ele... Pera um pouquinho. Então, eu já identifiquei dois pontos aí que, provavelmente, você mudou hoje no sistema que você adota, então, para as crianças. É isso? É, eu mudei totalmente, porque eu acho que até para criança, ela precisa ter uma meta, né? Isso aí motiva ela e você coloca o norte. Então, a criança sabe o que ela tem que fazer, quanto tempo ela tem que ir. Então, tudo isso eu mudei. Porque, na minha época, eu, por exemplo, tinha garoto que era mais velho do que eu e tinha faixa mais baixa do que a minha. E ele ganhava de mim. Então, eu não entendia direito, porque como o critério era por vitória, como que eu podia ser mais graduado que o menino que ganhava de mim? Entende? Então, e do nada, às vezes, o professor chegava em aula e dava faixa. Então, eu não entendia direito isso. Parecia que a gente tinha que cair na graça do professor. Se você caísse na graça do professor naquele dia, aí ele te graduava. Então, eu não entendia. Para mim, não fazia muito sentido isso. E como eu não era, assim, eu não sentia que, na academia, eu era um dos mais queridinhos, então, eu acho que falava, pô, não vou graduar nunca. Eu tinha amigos que eram mais graduados do que eu e lutavam de igual para igual comigo. Eu não entendia qual era o critério. Eu falava, pô, mas a gente luta igual. Então, só terminando, você acha, então, que o método que você aplica hoje, você corrigiu essas falhas que você identificava no passado? Ah, com certeza. Porque hoje, principalmente essa parte aí da graduação, então, motiva muito a criança ir para a academia. Então, tem alguns pais que falam, ah, quando ele está desanimado, cansado, olha, você precisa ir na academia para você poder entrar no exame, para você poder participar da graduação. Então, isso aí acaba motivando a criança, né? Porque, às vezes, a criança fica cansada, fica desanimada. E no mês que vai ter o exame, a gente tem uma clínica, é onde o pessoal estuda. Então, as crianças, esse é o mês que eles mais vão, porque eles começam a estudar as posições, repetir várias vezes, e eles aprendem o golpe. Então, quando eles vão fazer o exame, primeiro, eles ficam super orgulhosos deles mesmos, porque eles estão fazendo vários golpes, e os pais ficam alucinados, porque fica vendo o filho fazer vários golpes. Então, é um negócio que vira muito positivo para o aluno, que ele fica nervoso, mas ele se supera e depois ele acaba demonstrando. Ô, Sandro, e como foi a sua experiência aí, Sandro, de aulas aí? Então, eu comecei lá com o Oswaldo Canivale, o mestre Oswaldo Canivale, que a gente vai falar posteriormente que foi um dos pioneiros para criança, né? Em São Paulo, 81, 82, né? Eu tinha 4, 5 anos, e a experiência sempre foi demais para mim, porque aprendi a fazer todos os tipos de rolamento. Então, quer dizer, eu me lembro de ter caído diversas vezes de bicicleta na rua e nunca ter se machucado, porque sempre dava um quimio. Salvou minha vida várias vezes. Além de que, né? Você sabe como é que é nas escolas, os bullying. Então, as crianças vinham intimidar e acabou que o jiu-jitsu sempre esteve ali para me ajudar, para me salvar. Eu, em 86, mudei para Blumenau, para Santa Catarina, e já tinha aí 10 anos e eu era faixa verde de jiu-jitsu. Eu tinha há um bom tempo. Aqui eu tive bastante problema. Um cara vindo de São Paulo, aí a galera queria me intimidar, né? O jiu-jitsu sempre me salvava. E eu me lembro também que as minhas irmãs, então, além das crianças, as crianças meninas treinavam. Minhas irmãs mais novas que eu, todas as duas treinavam. Meu irmão é velho, eu, minhas irmãs. Então, lá em São Paulo, em 81, 72, o mestre Oswaldo Carnival já dava aula para crianças e era uma turma forte, tá? Eu tenho vídeo aqui de turma grande. E ele, né, ele é herdeiro lá da tradição que parece que foi iniciada pelo Otávio de Almeida, né? Né, Fábio? Perfeito, é isso aí. Só que nós vamos, como sempre, fazer um retrocesso grande aí para entender como é que começou esse processo aí de aulas infantis aí, né? De fato, como a gente já sabe, o jiu-jitsu, se a gente for tomar como ao pé da letra o significado de jiu-jitsu, a gente sabe que são vários estilos de luta japonês da Idade Média, né? Então, o que que acontece? Cada método tinha, cada estilo tinha o seu método de ensino, só que todos eles tinham uma coisa em comum. Nenhum deles estava voltado para educação de criança, para ensino para criança, né? Todos os estilos de jiu-jitsu da Idade Média do Japão, sem exceção, eles tinham como foco único, né, o desenvolvimento de lutas, né, para guerras, conflitos. Então, obviamente que as crianças, elas não estavam ainda inseridas nesse contexto, né? Eram para a guerra. Obviamente que poderia ter um ou outro mestre que ensinava o filho desde criança. Isso pode ter acontecido, principalmente nessa parte mais recente, onde se aproxima da era Meiji, né? Quer dizer, que era um período onde o Japão não tinha tantas guerras. Então, eventualmente, os mestres poderiam, lógico, sim, ensinar para as crianças. Mas não era o foco principal. Então, esse, eu tive, eu não posso deixar de falar, lembrar, né, que eu, não posso deixar de falar que essa academia que eu treinei, que era do professor Geni, e o filho dele, que era o Cirilo, que assumiu depois, o professor Cirilo de Azevedo, que ele assumiu essa academia depois, ele fazia uma prova com a história do jiu-jitsu, cara. Então, assim, ele fazia, a gente, ele tinha uma provinha, era como se fosse um trabalho de casa. Então, a gente ia lá e fazia, colocava a ordem das faixas, do jeito que tinha que fazer, a gente fazia o quadro no tamanho oficial, cara. Assim, com os graus, tudo direitinho, pintava branca, amarela, com os graus, laranja. Na época, não tinha as outras faixas, branca, amarela, laranja, verde, azul, roxo, marrom e preto. Ele fazia, a gente fazia isso com a régua. E aí, a gente tinha que escrever e contar a história do jiu-jitsu. Isso aí eu lembro direitinho, assim, eu, molequinho, fazendo em casa. E a... Você viu como deu certo, né? Que até hoje você não esquece, né? Não, não esqueci. É um negócio que ficou na cabeça a vida inteira, assim. Eu devia ter uns oito anos nessa época, sete anos, sabe? A gente fazia numa cartulina. E aí, depois, todo mundo levava no dia, né? Levava. E pra gente poder... Pra gente poder graduar, a gente tinha que fazer isso também. Entendeu? Então, se não fizesse isso... Aí, depois, aí, durante o ano, ele graduava. Mas era um trabalho de casa. Eu não sei se... Eu não lembro direito se estava associado à graduação. Mas eu lembro que era um dos trabalhos da aula. Da aula era essa, né? Que ele já tentava montar alguma coisa, assim. E isso aí gravou, cara. Gravou muito. Legal. Vamos voltar aqui pra cronologia. Onde eu estava falando no período, né? Jiu-jitsu japonês. Estamos falando de jiu-jitsu japonês agora, tá? Ele estava naquele período onde ele já tinha saído, numa época do Japão, com muitos conflitos. E, obviamente, o jiu-jitsu não era voltado pras crianças, né? Era pros samurais se defenderem, entrarem em conflito. Só que a gente teve um período muito grande onde o Japão esteve mais calmo. E aí, sim, eventualmente, né? A gente acredita que, sim, os mestres poderiam ensinar os filhos, enfim. Mas não era ainda o foco principal. O foco começou a se voltar pras crianças, pro ensino das crianças. Foi, realmente, com o Jigoro Kano. Porque, por um motivo até simples, né? O Jigoro Kano era um educador, né? Ele tinha como formação, né? Ele era um... O cara voltado... A profissão dele era professor. Então, obviamente, que ele estava preocupado com as crianças. E só um negócio interessante é que o judô, né? E, consequentemente, o jiu-jitsu que a gente conhece hoje, ele começou, graças ao negócio que o Sandro falou aí, graças ao bullying, né? O Jigoro Kano, como ele era abaixo da média, da estatura, mesmo dos japoneses, ele declara, né? Ele declara, inclusive, no livro dele, né? Que ele... Ele tinha problemas de bullying na escola, tá? Ele declara textualmente isso. Depois eu coloco até a parte do livro em que ele fala sobre isso. E o que motivou ele a procurar o jiu-jitsu foi porque ele sofria bullying, né? As crianças, por ele ser menor, praticavam bullying com ele, né? Então, ele, enfim... Aí teve esse processo todo, ele procurou jiu-jitsu. E quando ele fundamentou o judô, ele foi realmente um dos primeiros a que buscou fazer o sistema realmente de aulas para crianças. A gente sabe que tem algumas fotos aí. Vamos abrir foto? Vamos abrir. Eu mandei duas fotos especificamente do Jigoro Kano, onde ele está com crianças, né? Mas a gente pode... É lógico, isso aí a gente presume, né? A gente pode ver sempre que ele está com... Primeiro com essas duas crianças, né? Ele está até de racamar. Você vê que é... Ele nem está tão velho ainda, né? Estou colocando. Então, ele já vê se ele está instruindo as crianças. Depois, na sequência, tem uma outra foto aí também. Ele está também com mais duas crianças, está instruindo mais duas crianças aí. E aqui me parecem duas meninas, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, você pode ver que está até com o cabelo preso aí, né? Aqui cabe até uma pergunta, né, Fábio? Para a gente fazer um próximo vídeo. Duas crianças, e elas estão com uma faixa bem escura aqui, na foto preto e branco, né? O que dá... O Sandro, ele é... O Sandro é observador, né? O que dá a entender que esse negócio de faixa é um negócio que foi feito depois mesmo, né? É, não. Na verdade, é o seguinte, o Sandro. Foi uma das maneiras que o Jogoro Kano encontrou no início, porque, assim, ele tinha uma resistência, inclusive, inicialmente, tá? A ensinar mulheres, tá? Então, ele fazia uma diferença aí, colocando uma tarja. Você pode ver que ela tem uma tarja... É uma faixa com duas cores, uma em cima ou embaixo. É, preto, branco e preto, né? Exatamente. Antigamente, não existia faixa preta mulher. Existia todas... As primeiras mulheres faixas pretas de judô, elas tinham essa faixa aí que era listrada, né? Não sei que nome que eu poderia usar. Então, talvez... Essa foto aqui, que parece duas senhoras, né? O desenho... Nós somos... É, essa aí já é. Essa daí nós já vamos falar também. Bom, só sair, então, do Jogoro Kano. O que a gente conclui lá com o Jogoro Kano é que ele, inicialmente, provavelmente, dava aula pra pequenos grupos, tá? O foco dele ainda era, realmente, os adultos, tal, né? Ele tava consolidando a escola dele. E aí, depois, ele começou, aos poucos, a se voltar especificamente pra criança. Tem um livro de 44, de 1944, que foi reeditado, que é uma coletânea de vários escritos do Jogoro Kano de aulas pra criança, tá? E ele fala da história de judô, tal, mas com abordagem, você vê que é voltado pras crianças. O Sandro, só pegando um gancho, o Sandro falou que teve aula aí com o mestre Oswaldo Carnivale, né? O mestre Oswaldo Carnivale tinha, inclusive, uma descendência também do judô, né? O Sandro deve saber disso aí, né? Eu até achei que esse mestre judô, tá? Eu não sabia que ele era... Eu não sabia que ele era... É, o mestre Oswaldo Carnivale, acho que o Sandro pode falar um pouquinho da origem dele aí, que o Sandro, eu sei que ele sabe. Bom, ele foi formado por duas vertentes, né? Ele foi formado faixa preta pelo Zono, que eram, inclusive, os irmãos Zono que lutaram duas vezes com o Helio Gracie, o Asuichi On, a qual deu empate às duas lutas, né? Segundo Pedro Valente, um dos maiores oponentes do Helio Gracie, disse pra mim uma vez, e também pelo Jorge Gracie, graduado faixa preta pelo Jorge Gracie, né? Então ele tinha as duas linhas, mas a academia dele nunca foi chamada de academia de judô, tá? Tenho aqui todo... É, ele... ele, nos anos 80, até onde eu sei, depois estudando, né? Na época eu era criança, mas só existia três ou quatro academias de jiu-jitsu em São Paulo, né? Pedro Emetério, o Otávio de Almeida, Oswaldo Carnivale... Gastão. Gastão Gracie, talvez mais nenhum, né, Fábio? Exato, exato. É, o... Por isso que o Sandro, ele sente bastante essa influência através do Carnivale, do judô, porque, como ele falou, o Carnivale era uma junção dessas duas vertentes. Agora, outra coisa que a gente pode ver, então, a partilho de Gorokano, né, que teve a Revolução Meiji, e aí se o judô começou realmente a sair pra fora, os primeiros lutadores de jiu-jitsu que foram pra Europa, e pros Estados Unidos, inclusive o Kondikoma, e o Kiyotani, que não era do Kodokan, a gente teve Tarumiaki, que também não era do Kodokan, a gente teve, enfim, outros lutadores, o Raku, né, eles não eram do Kodokan, então, eles não tinham foco pra criança, até o próprio Kondikoma e o Tomita, quando vieram pros Estados Unidos, o foco deles era disseminar, mas inicialmente pra adultos mesmo, mostrar a técnica, pra começar a disseminação do judô. Tem um livro que ficou bastante icônico aqui no Ocidente, que é o livro do, é um livro que eu mandei pro Sandro aí, do Irving Hancock, esse livro foi lançado em 1900, abre aí pra gente, Sandro, por favor, esse livro foi lançado em 1904, tem a capa dele aí também, né, Sandro, inclusive o título dele, Physical Training for Children, né, by Japanese Method, então, ou seja, é um livro de jiu-jitsu específico pra criança, né, foi lançado aí pelo Hancock, né, que tinha morado um tempo no Japão, enfim, e aí trouxe aí, né, alguns conhecimentos de lá, e aí tem lá, dentro do livro, a gente vai ter não só os garotos aí, lutando com a roupa típica da época, como até duas garotas, né, lutando, e aí ele tem uma série de, nesse livro, ele fala não só sobre a técnica do jiu-jitsu pra crianças, como também ele fala de questões de saúde, alimentação, é um livro bem interessante pra época, né, isso aí nós estamos falando ainda de 1904, né, quer dizer, o início do século, né, é bem interessante, então, aí a gente já vê, existia aí uma, uma, vamos dizer assim, uma tendência pra que o jiu-jitsu, né, fosse realmente ensinado pra crianças também. E pela figura aqui, claramente, né, algum, algum movimento de defesa pessoal, né? Exato, exato. Aí a gente, exatamente, essa observação do Sandra é importante, é, nessa época o jiu-jitsu, é, diferente do judô, né, que a gente, a gente vai ver mais pra frente, o jiu-jitsu, ele tinha essa conotação única e exclusivamente, é, de defesa pessoal, né, você não tem, por exemplo, aí duas crianças de kimono lutando, não tem, não tinha essa conotação esportiva, né, é, essa conotação esportiva aí, ela só vai surgir bem mais lá pra frente, aí, aí, quer dizer, a implantação do judô é que começa isso, essa foto aí, é do Yasui Tiono aí no meio, né, de terno, na segunda fileira, é, esse aqui, é, exato, é o que o Sandro falou que lutou com o Aile Grace, né, e aí a gente pode ver, esse dojô, né, é lá no Edifício Martinelli, é um prédio alto, exatamente, é, provavelmente, esse deve ser década de 40, tá, década de 40, pela idade dos dois, aí eu tô olhando. É, pra quem não, pra quem não é de São Paulo, Edifício Martinelli, Edifício Antigo, Tradicional, na época dele. A gente pode ver, então, temos, né, tem os adultos, né, embaixo, a gente já pode ver que tem as crianças, inclusive, isso é curioso, tá, isso já era raro. De terno e gravata, aqui, ó. É, exato, e temos algumas crianças que não são japonesas, né, que não são descendentes, e alguns alunos também, isso era bem raro na colônia japonesa, na época, que os irmãos homens, na verdade, eles passaram a década de 30, se dedicando exclusivamente a lutar. Eles ocupavam, vamos dizer assim, a boa parte do tempo deles, lutando, desafio, enfim, eles lutaram muito, né, na década de 30. E a partir da década de 40, que eles começaram, então, a realmente se focar só em ensinar. Ok. Tem uma última... Tem uma foto que não foi vista aqui. Essa foto aí já é uma foto do Otávio de Almeida, Otávio de Almeida Pai, né, que a gente fala que é o pai do Otávio de Almeida Júnior, né, que é o presidente da Federação Paulista. O Otávio de Almeida Pai, ele tem o mesmo... Ele tem a mesma história, aliás, ele foi professor do professor do Sandro, que é o mestre Oswaldo Canivari, né. Então, o Otávio de Almeida Pai, ele é formado pelos Irmãos Ono, nem ajudou. Depois, ele conheceu o Jorge Grace, né, na década de 40, no final da década de 40, em São Paulo. Acabou pegando faixa preta rapidamente também com o Jorge Grace. E aí sim, né, a gente tem aqui em São Paulo, possivelmente, a primeira academia com aulas de crianças em grupo mesmo, né, não era poucas crianças, era o foco principal, inclusive, do Otávio de Almeida Pai, ele foi migrando, né, só pra aulas infantis. Aí tem uma foto dele começando uma luta, nos festivais, acho que eu te mandei uma outra também, Sandro, onde ele tá com vários, com vários alunos, né. Não tem, depois eu mando aí. Mas, enfim, o Otávio de Almeida, ele foi realmente um dos pioneiros, exato, em turmas grandes, né, ele tinha turmas, assim, de crianças enormes. Eu tenho um depoimento interessante. Desculpa, por favor. É que eu já ouvi o pessoal falar que o Otávio de Almeida Pai, ele tinha um método infantil que era fora de série, assim, ele tinha um jeito com criança, ele disse que ele ele tinha um domínio, assim, dessa... É muito bom disso aí. Ele era um cara, ele era excepcional. Muita gente fala isso. Ele é muito anunciado. Até hoje eu ouço falar, quando vai falar de criança, assim, os professores mais velhos sempre citam muito ele, assim, até, eu já ouvi mestres do judô mesmo falando dele, né, falando que ele era um... que ele tinha o dom da palavra, assim, ele sabia realmente como conduzir uma aula infantil, é que era bem diferenciado. Mas a gente continua ensinando. É, a verdade eu ia falar que eu acabei experimentando esse método dele de criança através do mestre Osvaldo, que eu diria que foi o maior discípulo dele, eu acho que até muito mais que o próprio Otávio de Almeida, porque o Osvaldo conviveu com o pai numa época, com o Otávio, numa época que eram ambos adultos, né? Eu acho que o Otavinho, não sei se ele experimentou isso, o pai deve ter falecido na época que ele tinha uns vinte e poucos anos, né, o Fábio? Então, vamos dizer assim, o cara que realmente pegou, e eu senti na pele isso, as aulas eram incríveis. Eu tenho duas horas de aula, de filme de aula aqui dele, de 86, que ele filmava. Você vê que era uma aula muito legal, minha criançada e tal, filme da criançada mesmo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu tinha muita dificuldade quando eu era criança e depois adolescente e explicar em Santa Catarina, imagina em 86, é 7, 8, que eu treinei jiu-jitsu. Eles não sabiam aqui. Então, no final, eu tinha que falar, sabe o que é judô? É, parecido. Eu não tinha como explicar, porque eu vim para Santa Catarina com 10 anos e acabava aqui. Tinha, assim, uns percalços e eu lidava com a situação de uma forma que os meninos não entendiam. Pô, como é que você fez isso ali? Eu treino um negócio chamado jiu-jitsu. Jiu-jitsu? O que é isso aí? Aí, ah, não, judô, tipo judô, assim e tal. Então, vai pelo que eu sempre falo, que, na minha visão, o jiu-jitsu era extremamente poderoso e conhecido no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo. O resto do Brasil, ninguém nem sabia o que era essa palavra. É, o judô, o que aconteceu? O judô, a partir, estamos falando agora, tá? A partir da década de 30, pra frente, 40, 50, o judô começou a tomar conta, principalmente em São Paulo. Estamos falando em São Paulo agora, tá? Tinha uma imigração japonesa muito forte e o judô, por que ele ficou tão famoso até hoje? Até hoje ele é famoso. Você quer disciplinar uma criança, o que você fala? Coloca no judô, né? As mães até hoje falam isso, né? Por quê? Porque isso daí veio dos imigrantes japoneses que eles eram rígidos, né? Os imigrantes que começaram dando aula primeiro pros filhos dos japoneses na colônia e depois os brasileiros começaram a entrar também e eles perceberam que a rigidez, né? A disciplina dos japoneses era impressionante. Então, o moleque entrava lá encapetado, né? E o que que acontecia? A japonesada colocava a molecada na linha, né? E isso daí foi criando uma fama pro judô, principalmente em São Paulo. Agora falando, quer dizer, então, se a gente fala de aula de criança aqui no Brasil, as primeiras, obviamente, foram do judô, através dos japoneses, do jiu-jitsu, a gente já viu aí com o Otávio de Almeida, né? E lá no Rio de Janeiro, apesar da família Gracie ser a iniciadora desse processo do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, na década de 30, eles tinham, lógico, eventualmente, crianças fazendo aula. Se a gente for levar como regra, o próprio Carlos Gracie, ele começou a treinar adolescente. O Carlos Gracie, quando ele teve contato com o Pondcom, ele era adolescente. Tem aquelas fotos de todos os filhos do Carlos, na época do Carlos, né? Enfileiradinho, inclusive o pai do Rossiã aqui, tem uma foto do pai dele lá, uma turma de criança, mas provavelmente dentro da família, né? Fechado dentro da família. Ô, Sandro, você resumiu tudo. O que que acontece? O Carlos Gracie teve aula com o Pondcom e adolescente. Então, a gente sabe indiretamente que o Pondcom ensinou criança e adolescente, porque o Carlos Gracie era adolescente. Agora, você vê claramente também, através das matérias, que o Pondcom nunca anunciou nenhuma turma infantil, nunca fez nenhuma menção de turma infantil. Então, a gente sabe que isso, aulas para criança, na época do Pondcom, estamos falando de 1900, entre 1915 e 1920, 1925, né? Que era onde o Pondcom dava aula. Você não vê menção do Pondcom dar aulas para turmas infantis. ele poderia dar aula para crianças eventualmente lá, mas não para turma. O foco dele também era adulto. Aí, em sequência, a gente vê o Carlos, quando começou a ensinar os irmãos, o Hélio era criança. O Hélio era criança, né? Eles têm uma diferença de idade muito grande, né? São 13 anos de diferença. Eu ia falar 10. São 13 anos. São 13. 13 anos, né? Entre o Carlos e o Hélio, são 13 anos. Então, o que acontece? O Jorge era praticamente um adolescente, né? O Hélio era criança. Então, a gente começa já, então, dentro da família Grace, aulas para criança, mas como o Sandro acabou de falar. Era primordialmente dentro da família. Tanto que essa foto que o Sandro fala aí da família, onde tem as crianças, eu não me lembro de ver alguma criança que não seja da família ali. O Rocian quer falar, o Rocian quer falar. Não, não. O que eu queria falar é que eu acho que vai... O que eu ia falar é bem depois, né? Porque quando eu era garoto, a gente participava de uns torneios que tinha em Niterói pela Linge, né? E tinha muita criança, cara. Era um negócio, assim, era um torneio que parecia um campeonato brasileiro, mas era muita criança. Todas as categorias, tudo que você pode imaginar. É, no Rio de Janeiro, Rocian, o jiu-jitsu, ele ganhou uma força muito grande em crianças. Na sua época, ele já era... Já era, assim, muito forte, né? No Rio de Janeiro, eu acho que o jiu-jitsu era muito mais forte que o judô, né? Não, até hoje. É, estamos falando do estado do Rio de Janeiro, tá? São Paulo, não, mas o estado do Rio, com certeza. Se você for lá na academia do mestre Oswaldo Carnival, que está aberto até hoje, no bairro do Belém, lá em São Paulo, você vai ver lá na parede alguns diplomas, que era a diploma que ganhava, do Tuco, né? O Luiz Roberto, filho do mestre Oswaldo, como federação de pugilismo, campeão, tal, em jiu-jitsu, só que em 80, 82, 81, 3. Então, isso aí, em São Paulo, já tinha, mas não tão vivo quanto no Rio, né? Então, como eu estava falando para vocês, eu acho que aqui o processo de aulas para crianças na família Gracie, então, começou com essas aulas para as crianças, mas dentro da família, né? Aí nós estamos falando da década de 30 e 40, Onde os Gracie davam aula para as crianças, mas voltado para a família deles, né? E aqui em São Paulo já era um pouco diferente, porque nós tínhamos, então, o judô, né? Começando a dominar, então, a gente tinha os irmãos Ono e depois, na década de 40, o Rio Zogawa, né? O Rio Zogawa, na verdade, foi quem organizou o judô, inclusive no Brasil, a nível Brasil até, né? O Rio Zogawa é que é que é onde o próprio Augusto Cordeiro do judô do Rio de Janeiro, ele era uma filial do Rio Zogawa, né? Aqui em São Paulo e os torneios que o Rio Zogawa organizava aqui em São Paulo eram enormes, monstruosos, que é um adulto, criança, enfim, o Rio Zogawa que começou realmente trazer as crianças para dentro do judô, né? E aqui em São Paulo, então, as crianças ficaram mais voltadas para o judô. No jiu-jitsu, as crianças só começaram realmente a entrar no jiu-jitsu através do Otávio de Almeida Pai, e isso já na década de 50. Na década de 50, no Rio de Janeiro, as primeiras turmas de jiu-jitsu infantil foram, estamos falando de turmas agora, Turmas de crianças. Foi da família Fada, né? O próprio Oswaldo Fada lá em Bento Ribeiro, a primeira academia que ele abriu foi em 47, né? E aí depois começou, enfim, o trabalho dele, mas desde o início o Oswaldo Fada, ele tinha turmas de crianças, né? Era uma realidade diferente da Academia Grace, eram crianças que tinham uma classe social diferente, mas a gente tem várias fotos, né? Eu vou colocar aí depois, fotos do Oswaldo Fada com crianças, enfim, ele teve realmente um trabalho muito forte na década de 50 e 60 voltado para as crianças, no Rio de Janeiro. Sandro, quer falar mais alguma coisa aí? Oceano? Eu queria perguntar, você falou que aqui em São Paulo quem começou teve a tradição do judô e o mestre Yamazaki também é um antigo, ele deu aula para muita criança, não deu? Ou já foi bem depois? O Shigeru Yamazaki, Que é pai do Fernando Yamazaki, né? Enfim, a família Yamazaki é uma família famosa no judô aqui em São Paulo, né? Mas ele já é de uma geração um pouco posterior, né? O Yamazaki já é da década, ele foi muito atuante da década de 60 para cá, né? A década de 60 era o auge da academia Yamazaki, né? Eles tiveram a academia ali na Narosa, Isso é um incentivo, cara, existia muita criança, eu tenho alunos assim que os filhos treinaram, que os pais treinaram com eles, né? Então... Eu, assim, eu colocaria como auge aí, tá? Da academia Yamazaki foi na década de 60, eles tinham um dojo ali na Ana Rosa, no metrô da Ana Rosa, acho que depois na Pancona, e eles foram realmente uma família muito forte nessa parte do judô infantil também. Como eu te falei, aqui em São Paulo, realmente, as turmas infantis eram, na sua grande maioria, do judô. Mas o mestre Shigueto, ele era do judô, mas ele era de uma linha que tinha muito neoaza, parece que eles eram bons neoaza, mas, tanto é que quando chegou os Berig em São Paulo, tanto o Flávio como o Fernando quanto o Mário foram treinar com o Marcelo Berig, né? Pra aí sim, pra aí sim, porque assim, parece que eles davam aula na mesma academia, que era treine, e... e o Mário, parece que fez uns treinos com o Marcelo, e aí relatava pro Fernando, tem um cara aqui que tá me amassando e tal, cara, não precisamos treinar com ele, essa história é bacana de contar. nós vamos fazer uma live só com isso daí, realmente teve, foi nessa época que teve realmente a migração, entre aspas, do Mário e do Fernando e o Mazaque, pra parte do jiu-jitsu, foi através do Marcelo Berig, né? e hoje em dia quem trabalha muito com criança é aquele rapaz lá do Leão Teixeira, né, cara? Ele tem um trabalho muito legal no Rio agora com criança, tem até um método também. A partir da década de... Uma coisa que a gente precisa deixar claro também, Alvo Seno, é que depois que teve o início da fundação, primeiro a Fundação Guanabara, Tidô, né? Aí depois a Fundação da Federação do Rio de Janeiro, né? Jiu-jitsu, estamos falando de jiu-jitsu agora, tá? A Federação do jiu-jitsu do Rio de Janeiro, na década de 70, né? Aí sim, realmente, a gente começou a ter realmente campeonatos organizados pela Federação, né? Isso veio a acontecer também em São Paulo, a partir do momento que a Federação se concretizou, né? E aí sim, eles começaram a organizar os campeonatos infantis, né? Então, a partir da década de 70 pra cá, o número de crianças que praticam jiu-jitsu só fez aumentar, né? Então, hoje em dia, a aula de jiu-jitsu infantil é uma realidade aí, tanto é que no Rio de Janeiro a gente teve aí aceitação através da prefeitura aí, enfim, a inclusão, né? Do jiu-jitsu, enfim. Mas isso é, o objetivo dessa live aqui basicamente foi só traçar um resumo, né? De como começou as aulas de jiu-jitsu infantil aqui no Brasil. Eu queria que o professor você andasse aí as últimas considerações aí. Então, eu quero agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom porque eu tô sempre aprendendo, né? Eu falo um pouquinho da minha história e tal, do que eu participei, mas é muito bacana saber isso aí, né? Saber essa... Porque, assim, a criança, ela é o início, né, cara? Então, tem... Eu... Outro dia eu tava conversando com meu filho, que meu filho pratica jiu-jitsu desde os três anos, né? Ele tem 12, minha filha também tem 17 e... vai fazer 17. E aí eu tava falando com eles, assim, que eu achava que toda criança deveria aprender jiu-jitsu. Toda criança, porque o jiu-jitsu, ele trabalha com autoconfiança, ele... Ele traz uma disciplina, ele traz um foco, né? Então, desde você entrar no tatame, a você... A arte marcial em si, ela faz parte da educação, ela deveria fazer parte da educação, na minha opinião, de todo ser humano. E o jiu-jitsu, porque é a arte marcial muito completa. Então, é... É... Quando... Isso aí que você falou do... Desde o jiu-jitsu, o jiu-jitsu já usar essa forma de defesa pro bullying, né? Que... Depois a minha família também trouxe isso, meu avô trouxe isso pro jiu-jitsu, falando do bullying, do fraco venceu forte, né? Porque o slogan dele era de uma pessoa fraca que eu conseguia se defender contra o mais forte e ainda sem dar um soco. Então, é... Eu acho que isso aí deve... Deveria fazer parte de todo ser humano, né? A criança deveria aprender isso aí sempre, né? Desde o início pra poder aprender a se portar, a respeitar e a se defender, a poder levantar a voz por si mesmo, né? Então, é... O que eu gostaria de deixar é isso, que eu acho que todo mundo deveria aprender jiu-jitsu pra poder viver melhor. Eu até queria falar antes de encerrar também que é baseado em tudo isso aí que eu criei um método de ensino, né? Pra criança e pra adulto é... Voltado pra essa... Pra essa evolução. Queria até deixar aqui o nome do meu site que é do método, que é www.metodorociangrace.com Bacana. Estamos caminhando pro final. Importante falar que esse vídeo ele é num formato também de um bate-papo, não segue uma ordem cronológica, ah, começou aqui e vai as datas, né? Vamos subindo as datas, não. A gente tá fazendo um bate-papo mesmo, bem solto, tentando, né? Dentro de um curto espaço de tempo falar o máximo possível sobre esse tema, né? Também gostaria de falar que é um grande prazer de sempre estar aqui com o Fábio, o historiador, com o Rocinha Grace, que fez parte da minha história também, foi meu professor no final dos anos 90, né? Então, pra mim, sempre é um grande orgulho ter um membro da família Grace participando e um que foi meu professor, né? Então, muito bom. É isso aí, pessoal. Curte, segue, dá aquele like aí, espalha pros amigos, por favor, pra que a gente possa continuar nessa caminhada. grande abraço. Tchau. 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 O que é isso?